Escolhe seis cartas. Você vai viajar. Eu vou pra Aispe. Marcão vai me levar. Marcão! Você me traiu! E a viagem? A gente não vai, né? Quer dizer, eu vou, mas com... Aisquece. Se eu abrir mão do cachê, eu posso levar três pessoas comigo. A gente vai ter que passar o carnaval. Em Salvador! Amigas, nos apresento paraíso! Que gostoso esse Fred. Gato. Não faz meu tipo, não. Precisa ter pressa para escolher, que hoje o cardápio tá externo. Gente... A Luana. Eu sou muito fã do seu trabalho. A gente pode fazer uns stories. Senhoritas, podem me acompanhar, por favor? I'm sorry. I don't speak Portuguese. Yes, you do, ma'am. But I can explain for you in English. I don't hablo muy bien, tambien. Tranquilo. Se le gusta, podemos charlar espanhol, tambien. Ele charla espanhol, ele charla tudo. Ei, 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 ei. Mulheres do comando, mulher do comando. Posso ter um conselho? Claro. Amigas, tirem o nosso foco. Ah, que bom você... Não faço stories. Eu vivo histórias. A gente tem muito mais que todo mundo podia imaginar, sabia? É verdade. E olha que a gente mal se conhece, não? Boa noite, licença. É minha amiga, ela tá perdida. Filha, olha em volta. Tá todo mundo aí perdido. Oi, meninas. Tudo bom? Meu nome é Paula, do site Cochinha Nerd. Eu queria primeiro parabenizar vocês pelo filme. Eu achei maravilhoso. Eu morri de rir, eu chorei. Tudo junto, um mix de sentimentos. E a minha primeira pergunta seria justamente o que que levou vocês a aceitar participar de um filme que fale sobre carnaval na Netflix? Tô tentando pensar aqui, o que que me levou? Porque eu acho que era uma junção de coisas. Primeiro a gente faz um teste, depois faz outro, aí conhece uma, aí conhece a outra, aí lê o roteiro. Então, são várias etapas, mas tinha muita esperança, muita confiança. Eu já tinha trabalhado com o Leandro, já conheci uma parte da equipe. Então, fiquei muito animada também por ser o meu primeiro filme, assim. Eu já fiz o filme do Leandro, inclusive, mas foi uma participação. Tá na Netflix também, Socorro Verão é uma Garota. E no carnaval, eu lembro da minha alegria. Eu tava fazendo peça em São Paulo e quando eu soube que eu tinha passado o que eu ia fazer, a Nina, eu saí correndo pelo teatro, contando pra todo mundo, vou fazer cinema, vou fazer protagonista. E é dessa alegria que eu me lembro agora, eu tava até falando isso esses dias, assim, como é bom depois de tanto tempo trazer de volta, resgatar essa felicidade de ter feito esse trabalho e essa alegria de ter mais um trabalho, né? Que é sempre bom nesse momento, por exemplo. Esse foi o meu último. Estamos há um ano aqui dentro de casa. Então, trabalhar, estar em movimento, trabalhar com pessoas que você gosta do trabalho, que você admira, também me impulsionou muito pra aceitar fazer tudo, assim, né? Porque não foi só aceitar fazer o filme. Dentro do filme tinham muitas coisas também pra gente embarcar. E é comprar a ideia aí com confiança, parceria. Acho que é isso. Eu gosto de trabalhar. Gosto muito. Inclusive, toma aí, mandem jobs. Então, eu acho que assim, sempre foi o meu grande sonho, né? Fazer um filme pra Netflix. Porque eu sou viciada em filmes, viciada em Netflix. E eu lembro quando eu recebi o convite pro teste, aí eu mandei, assim, o teste. E aí eu falei assim, ah, sei lá, né? Se o povo vai querer não, sei o quê. E aí eu lembro que depois que deu tudo certo, que eu passei no teste e tudo mais, eu ainda não acreditava nisso. Eu ficava assim, ai meu Deus, será? Eu acho que o povo vai desistir, assim, quando chegar perto. E aí eu lembro que quando o diretor me ligou, eu fiquei muito emocionada, assim. E também quando eu recebi o papel da Michelle, né? Foi quando eu disse assim, caramba, esse papel vai ser o meu papel. Porque tem tudo a ver. É algo que eu quero muito fazer. Então, eu acho que ter aceitado envolveu muito isso, assim. Esse sonho, né? De gravar uma produção pra Netflix. Do Carnaval do Salvador, que era algo tão grandioso. E ainda com essa personagem incrível. Eu acho que em primeira instância, assim, foi ser um filme sobre Carnaval. Que é muito curioso, que no Brasil não tenha. Mas aí quando você faz, você também entende por quê. Porque, né? Você precisa de muito recurso pra fazer um filme desse, né? Assim, funcionar. Porque é perrengue, né? Você precisa de uma estrutura. Enfim. Então, acho que foi fazer pelo tema do filme. Aí, por ser um filme Netflix também, né? E ser um filme de Carnaval que vai pra muitos, muitos países. E aí depois também é isso. Cada um... É uma etapa, né? Eu me diverti muito no teste. Eu fui com um casaco de Chewbacca, assim. Tipo... Sabe? Que eu peguei emprestado de uma amiga. Aí, eu lembro que o Leandro ria muito, assim. E eu tava fazendo umas bobices, sabe? E aí eu falei... Cara, eu acho que eu vou me divertir também. No sentido de fazer um negócio que eu nunca fiz. Brincar um pouco, né? Também. Então, acho que foi um filme que eu também fiz. Muita coisa que eu acho que eu não faria em outros filmes, sabe? Eu me permiti um pouco ir pra uns lugares meio malucos. Eu brinco falando que eu caí meio de paraquedas, né? Porque ia ser uma outra atriz e aí ela não pôde porque ela tava com um projeto. Conheci o Leandro, fiz o teste no mesmo dia, sobre a resposta no mesmo dia. Foi tudo de uma vez só. E aí, quando eu soube que era um filme sobre carnaval, eu fiquei muito feliz de poder mostrar essa cultura pro mundo, assim. Essa cultura nossa, tão rica e importante. E também eu me apaixonei completamente pela Mayra, pela curva da personagem. Eu fiquei encantada. Eu não tinha como não aceitar. Uma pergunta rápida. Se vocês pudessem trocar de personagem, quem vocês seriam? Ui, que difícil! Nossa, difícil mesmo! Que difícil! Eu seria o Fradi Nunes porque eu queria contar um pro Elétrico. É verdade! Ah, então eu seria a personagem da Flávia, que eu esqueci o nome. Luana! 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 Ah, eu acho que eu seria a Nina. Eu queria ser uma influenciadora no começo. Louca! Você fez uma vida! Sei lá! Eu acho que eu seria a Dona Mãinha. Não! Para casa! Bom, obrigada, meninas, pelo tempo de vocês. E, mais uma vez, parabéns. Como eu falei, o filme tá incrível, de verdade. Então, muito, muito obrigada. Obrigada! Obrigada! Tchau, tchau! Um offered stream Vai para f*** que pariu e marca a localização. Amiga, é a coisa mais importante da vida. Amiga, você tá bem? Sai do chão, sai. Chão, chão! Jovem! 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 Jovem!